Olá, o Gatéia aqui com o Vasfal, o Lobo. Aqui é a Pamis. E este é o Casal na Mente, seu canal de jogos com up, ou série de Outward pra vocês. Ah, ficou com inveja também. Ficou com inveja, é? Então, gente, pessoas, eu não sei se vocês repararam que eu, sem querer, no último vídeo, eu vendi a minha armadura. Porque eu tava vendendo as coisas aqui. Sim, o Lobo desequipou aquela armadura lá que ia vender. Aí ficou a roupa dele ali, né? Aí eu acabei vendendo a minha armadura, eu comprei já de novo, então eu acabei perdendo o dinheiro, porque eu vendo por R$60 e compro por R$200. Aproveitando, olha o preço da marreta, Pamis. Oxi! Exageradíssimo, né? Exagerou, hein? Pra você ver, que loucura. Tá caro as coisas aí. E eu vou aproveitar, Pamis, e comprar uma bota. Minha bota, eu ainda tenho uma bota de armadura, e me deixa mais lento, e não tem nenhum benefício. Essa bota, ela reduz um pouco de mana, tem várias resistências elementais. Muito bom! É, eu vou querer comprar ela, sim. E também nessa cidade, antes de ir pra Ramatã, que hoje é isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos. Deixa eu vender dois aqui pro cara, que de boa, pronto. Agora tem uma botinha show. Aqui, ó. Tal. Agora melhorou, né? Ou piorou um pouco, porque agora não combina mais a minha bota. Se combinou, a gente não sabe, mas tá bom. É, tem uns riscos brancos na minha roupa, talvez combine um pouco. Tá tudo certo. Então, pra comprar a última... Último boom, o último... Como é que ele chama? As últimas... Vantagens? Não? Esqueci? É... Elementos. Em português esqueci como é que é, mas é o último power-up que falta, é o de raio. Esse estimado aqui que vende, ó. Esse estimadinho aqui. Quero treinar com você. Fechado, está aqui o dinheiro. Aí ele me ensina a habilidade a abençoar. Opa, que bênção, né? E pronto, Pammes. Agora, tanto eu quanto a Pammes, temos todos os buffs. Offline, eu fiz o que eu disse que ia fazer no último vídeo, que é abrir o host aqui e a Pammes se conectar e ir lá falar com o Imaculado pra ganhar essa... Tô com o submeteiro agora. Isso, o submeteiro. Eu falo possessão, mas é submeteiro. É, porque... É quase a mesma coisa, vai. Quase a mesma coisa? Quase. Deixa eu beber uma água aqui, deixa eu encher meu cantilzinho, porque a viagem vai ser longa. É verdade. Tu tem umas rações contigo, Pammes? Eu tenho quatro. Ah, eu só tenho uma. Então pode me dar uma, por favor? Tá, você precisa ou é só um que precisa? Ah, vamos fazer esse teste, vamos fazer esse teste. Eu acho que é só um que precisa ter. O dinheiro e a ração. Então você tem 200 fila? Eu tenho, vou ter que trocar aqui, né? Vou trocar mais uma barrinha de ouro. Então troca a barrinha de ouro. Tá, 200 contos. Agora fala com ele e vamos ver se nós dois podemos... Vamos falar com ele, quero viajar com você, querido. Pronto, vai me levar pra uma Ramatã por 200 pratos e 3 rações. Sobrar uma ainda. Ok, vamos lá. Pá. Preparando. Ok, ok, bom. Não precisa de outro, não tinha ração, né? Então uma pessoa só precisa pagar 200 e as rações. Eu só tinha uma ração, eu não tinha 3. É, e nem pagou nada também, não precisa pagar nada também. E não tinha 200 pila. É. Tá bom. Tá bom, então é, então na verdade dá pra rachar a viagem pra Ramatã. É, aí ó, paga 100 que eu pago 100. Isso aí, a ração a gente dividiu no meio e faz uma inteira. É verdade, daí fica complicado. É. Bom, bom saber que dá pra rachar. Legal. Estamos na cidade de Ramatã. Cara, que legal, que beleza, eu gosto tanto de estar aqui. Que bonito. E agora, eu realmente espero zerar essa história que eu tô curioso pra saber mesmo qual é o andamento. O que que a gente faz por primeiro? Vamos... Ah, já sei o que primeiro. Tem uns baús secretos que eu quero mostrar pra vocês. Que a Pamis descobriu os dois. Vou dar crédito pra... Isso, eu descobri, gente. Olha, muito legal. É, tá pra cá, não tá, Pamis? Tá, ó, e eu descobri, mas não lembro onde tá, olha, só que coisa, né? Não tá pra cá não, Lu. E não tá pra cá? Não, o que eu me lembro não tá pra cá não. Tá pra cima? Tá escondidinho, peraí que eu vou lembrar. Opa, já tem um lixeiro, vou ali ver no lixeiro o que que tem. Verifica o lixeiro, vai. E tem umas comidinhas, umas poções. Ali é uma poção nova, na verdade, deixa eu ler o que que faz. Aumenta a resistência à podridão. Pegou? Peguei, peguei agora no lixeirinho. Tem um lixeiro aqui escondido no ferreiro também, atrás do ferreiro. Já fala com o lixeiro aí, vê o que que tu ganha. Já fala com o lixeiro? Ô, lixeiro! Isso. Ô, o que que você tem aí pra me dar? Tem alguma coisa boa? Peraí, eu tô achando o meu secreto. Tá tudo pra cá. Tem uma ração. Tá, eu vou pegar só pra deslincar a minha consciência. Eu também tô ajudando a Pamis a procurar. Opa, achei, Pamis. Aqui, ó. Achou? Aham, aqui atrás, ó. Ah, tem outro aqui também. Aqui tem uma cena de assassinato. Tá vendo? É verdade, tem uma daga aí. Tem uma daga enfiada no esqueleto e um baú secreto. Abre o baú secreto. Esse baú secreto tem uma joia. Tá bom. Pega, pega. Opa, recenso é do primeiro incenso nosso. Opa, começando com o incenso. E isso aqui eu vou deixar aí. Coisa boa. E tem uma aqui na frente do ferreiro e tem um baú também. Onde, onde? Pra cá? No cantinho, no cantinho. É, depois desse mercadinho aqui que tem tudo. Mostra. De tudo, né? Mostra onde que tem. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Escondidinho aqui, ó. Ah, é só subir a ponte e ir pela esquerda aqui. Só aqui, ó. Baúzinho escondido. E o que que tem aí de bom? Opa, mais um incenso. É coisa maravilhosa. Incenso, Luna. Eu vou aprender. E tem um amorecedor arcano, que é pra botar na armadilha de pressão. E causar enfraquecimento. Então esse você pega. Bom. Ó, Pamis, tem uma botinha que custa um pouco menos de vigor. Só que essa aqui não te dá velocidade de movimento, né? Não vale, né? Não vale. Não vale. Deixa aí pra sempre. E quem sabe a gente podia usar um cantinho desses aí pra ser o nosso acampamento, né? Pode ser, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem água. Aqui, ó. Aqui é secreto. Ah, tu foi no secreto, né? Fui, fui no secreto. Esse é o secreto, tá bom. Bom, acho que é isso o secreto. Infelizmente, nós achamos uma quitina dentro desses baús que tinha uma chance. É, né? Tinha chance, mas não achamos. Mas tem mais uns lixos por aí perdidos, quem sabe, né? Não, mas eu acho que é só dentro de baú pra dar quitina. Será? Ah, eu vou. Então, Pamis, vamos estabelecer um acampamento, tipo, perto, em algum desses lugares aqui? Pode ser aqui? Vamos, acho que perto dos mercadinhos ali, né? Perto do mercadinho seria legal, perto de uma fonte de água, né? Aqui tem uma fonte de água legal, ó. Então, ó. Tem... É, então, no mercado tem. Tem um poço ali em cima também, se quiser. E tem um lixeirinho? Acho que aqui tá ótimo. Legal seria usar o lixeirinho como... Lixeirinho? Tem um lixeirinho do ferreiro atrás. Pode ser? Lá atrás da casa dele. É, vamos pensar isso mais tarde, tá? Tá. Vamos se inscrever, então, na Academia de Soroborians? Soroborians? Pra você iniciar a história, você tem que ir lá, na Academia. Lá. Lá. Se você viu aquele vídeo de 20 minutos que a gente fez aí, mostrando as primeiras impressões, você já viu isso aqui? Mas se não, aí, ó, estamos apresentando. Excelente. Vamos lá. Falar com a recrutadora. Olá, Gene Vicente Recrutadora. Vamos se inscrever. Uhul. Boas-vindas à Academia de Sorobor. Como posso ajudar você? Querida. Eu tenho interesse em me escrever o que pode me contar sobre a Academia. A Academia de Sorobor é a maior casa de aprendizado em Aurai. Se você quer aprender história, matemática, literatura e a arte de comandar um exército, temos lugar pra você aqui. Nossas redes comerciais também superam as de Levati. Se desejar enriquecer e desenvolver conexões com os melhores e mais brilhantes de Aurai, você definitivamente está no lugar certo. Sorobor valoriza os indivíduos flexíveis, ambiciosos e autônomos. Se você acha que tem o que é preciso para aprender a ser altruísta, como todos em Aurai, nossas portas estão abertas. Estou dentro, como me escreve. Excelente. Excelente, primeiro assine aqui. Ah, espera. Espera. Eu conheço esse nome. Isso pode ser um problema. Ah, um problema? Isso? Infelizmente sim. De acordo com o meu registro, sua linhagem está sob uma tarifa de sangue complexa. Isso complica as coisas. Daí eu falo, deve haver alguma maneira de resolver isso? Ela fala, não precisa se chatear. Isso acontece com bastante frequência. Todos os candidatos com uma tarifa de sangue na família precisam ser aprovados pelo reitor em relações acadêmicas. Entregue esse bilhete e ele ajudará você. Ele deve estar na biblioteca. Show. Temos a primeira missão. A biblioteca é pra cá. Biblioteca. Vamos falar com ele. Reitor, reitor, meu querido. Você, o reitor? Tá aqui, o reitor. Acho que é esse aqui, né? De branco. Reitor de assuntos acadêmicos. Reitor de assuntos acadêmicos, Hugo. Sim, sou o reitor da academia. Sobre o que se trata? Você pode ver, estou bastante ocupado. Disseram pra falar com você sobre a admissão na academia. Deixa eu me ver esse bilhete. Ah, sim, isso complica a sua admissão aqui. Em circunstâncias normais, uma tarefa de sangue não seria grande problema. Mas você é o único membro da sua linhagem e ganha apenas um salário de faroleiro. Você acha que sou um risco, não é? Não, não vou falar isso. Tenho muita experiência agora. Vou mostrar pra você. Oxi. Não se preocupe, não vou rejeitar sem te dar uma chance. Se fizéssemos isso com todos os empreendimentos arriscados, não seríamos tão ricos e influentes como somos. Você só precisa provar que pode ser um recurso, só isso. Aconselho você a procurar um patrocinador. Suas apostas mais prováveis são o coordenador arcano, o coordenador militar ou a reitora de relações mercantis. Eles serão mais receptíveis com vocês. Nosso coordenador arcano, o Sr. Thunbill, deve estar em algum lugar na academia. O coordenador militar, Victor Berlotte, deve estar ao redor do Distrito Militar, a nordeste da cidade. E essa é a sua aventura. Se tiver rendido um bom dinheiro, a nossa reitoria mercantil com certeza se interessará em patrocinar você. Ela deve estar no mercado. Depois que conseguir um patrocinador, fale com o diretor, Sala Berry, mostra ele uma assinatura do patrocinador e você estará dentro. Aí, coisa boa. Então já sabemos como entrar. Assim como todas as histórias, a gente tem que primeiro provar o valor pra poder entrar, né? É, Lobo, só dá uma reparada no pé dele aqui. Aí tá com um botinho que não combina. Não, mas olha o que que tá no pé. Um chinelo cravado na meia. Chinelo com meia, Lobo. Pra rasgar. Chinelo e meia. Tá preparado o inverno, Lobo. Então, coisa boa, coisa boa. E essa roupa... Ah, a roupa dele é igual a minha, só que branca, olha. Olha. Passou um vênish. Passou, passou um vênish. Top demais. Bom, top demais. Até no cabelo ele passou, você viu? Viu, viu, sim. O cabelo dele tá branco. Top. Top, top demais. Então, Pomis, na história ali, ele falou que um dos recrutadores tá em algum lugar da academia. E se você viu nossos vídeos de 20 minutos, a Pomis achou um lugar secreto na academia. Tem um lugar secreto. Será que ele tá lá? Pois é agora. Tá falando que era oculto ali, ó. Laboratório oculto de Turnbull. Que é o cara que ele falou que tá em algum lugar da academia. Será que ele tá lá dentro agora? Vixe, Maria, tá não, hein? Tá não. Olha, tá escondido, Lazarento. Mas olha isso, você não viu o outro vídeo. Esse é o laboratório secreto. É, secretíssimo. De Turnbull. Experiências aqui e tal. Não tem nada, nenhum bilhete, nem nada. Não, aqui não tem nada de Turnbull. Tá, realmente não tem vestígios dele. Então, ok. Tá bom. Era só isso mesmo que eu queria saber. Só pra garantir mesmo. Então, a gente vai falar com os outros que a gente sabe onde tá. Ah, mas antes, vamos na linha Hermética. Isso. Que tem pra cá. Super legal aqui, ó. E aqui, ó. Esse é um vendedor da linha Hermética. Eu vou falar com ele pra poder vender minhas barras de ouro. Porque eu vou comprar já umas magias pra mim. Vou comprar, é? Vou comprar. Ele tem 700, então eu vou vender 7 pra ele. Agora eu tô com 800 pila. Show. E com 800 pila eu posso, talvez, comprar a primeira linha de habilidades dessa pessoa. E essa é a primeira, uma das duas árvores de skill que tem disponível no jogo. E eu vou querer, com certeza, a habilidade de Zikar. Que eu vou infligir um debuff no inimigo aleatório. Essa habilidade aqui reduz 25% do desgaste máximo da mana máximo. E reduz 25% a recuperação do desgaste de vigor máximo. Então, também quero essa aqui. Essa aqui é o meu principal ataque do jogo. A partir de agora, é essa. Então, eu preciso dessa aqui. E por último, mas não menos importante, este daqui. Sangue de sede. Que é o mais caro daqui. Mas eu liberei. Eu não vou gastar ainda com esses, porque eu não tenho tanto dinheiro. E a gente tá economizando. Mas, depois eu vou comprar este daqui. Depois, este daqui. E por último, vai ser esse aqui. Quando sobrar dinheiro, acabar tudo, eu vou comprar esse aqui. E o resto é teu dinheiro, Pumps. Pra você liberar as tuas habilidades. Tá, ok. Este carinha da linha hermética, vamos ver. Pumps, quantos pontos você tem na linha hermética? Eu tenho... Não dá pra ver, eu tenho... Eu não sei direito, mas eu acho que é 4 pontos que tu botou. Esse aqui é 2, né? Porque eu tô com 20. 20? Cada um... Não, cada um é 20. Tu botou um ponto só. Botei um ponto. Isso, bota mais um ponto, então. Mais um pontinho, então? Isso. Pra você ter 40 de mana, pelo menos. Pra poder soltar as magias mais legais. Tá, ok. Esse carinha aqui, Pumps, ele ensina uma magia. Que eu não sei se eu compro, ela parece meio inútil. Tá. Eu vou comprar pra mostrar pra galera como é que é. Só pra ter, né? Ela parece a faísca, olha só, vou soltar aqui. Ó. Vendo? Parece a faísca. Só isso. Mas eu amaldiçoo a pessoa com a maldição do fogo. Tá. Aí eu posso... Eu posso usar essa daqui pra causar dano. Então vamos botar isso aqui também aqui. Tem que protestar, né? Vamos botar isso aqui aqui. Tô organizando minhas novas magias aqui. E é isso, por enquanto. Bom. Ó, Pumps, a missão é falar com uma dessas pessoas e um deles aqui é o Gregory. Foi escolhido ele. Turnbull. Vamos falar com o Gregory Turnbull. Você poderia esperar um minuto, por favor? Estou anotando algumas coisas essenciais sobre uma teoria que tenho. Prometo que vou dar toda a minha atenção outra hora, certo? Deu falar. Preciso de um patrocinador para entrar na academia. Você pode me ajudar? Não tenho certeza se eu... Ah, eu conheço esse nome. Minha cunhada, Ellen. Ah, Ellen. A Ellen fez o seu nome. Ah, Ellen. Que lindo. Escreveu sobre você. Eu ouvi dizer que você se envolveu em uma grande expedição comercial apenas com um salário de faroleiro. Tem que ter muita criatividade pra isso. Conhece a gente? Deu falar. É. Teria. Sim, mas... Seria impressionante se o navio não tivesse afundado, né? E... Na porta de casa. Na porta de casa. Sempre que se é isca, você lança os dados. Às vezes, eles surgem como cobras. Esta é a vida. Tá bom. Você me convenceu que pode ser útil pra nós. Se já usa magia, patrocinarei você. Se ainda não... Se ainda não usa, usa nossa linha hermética que ela está aberta ao público. Bom. Eu fiz o que você pediu. Show. Ah, você usa magia. Uau. Sei pela maneira como você se comporta. Deixe-me assinar pra você. E pronto. Leve isso de volta ao reitor da academia e você entrará sem problemas. Opa, fácil. Ah, coisa boa, né? Bora pro reitor. Ele me deu uma torta de aboboruxa. Ah, ele te deu uma torta? Aham. Torta de aboboruxa? Mas é uma beleza, né? Que dá... Repleto de energia e de podridão. Dropa aí. Quero ver como é que é. Quer? Uma tortinha dessa? Quero ver como é que é. Quero ver como é. Ah, uma beleza. É um item novo do jogo essa aqui. Por isso que eu queria ver. Repleto de energia e podridão. Deve dar estamina e aumentar a tua podridão, né? Sim, bem bom. A podridão é um status que basicamente é ruim. Mas se você tiver um pouco de podridão, dá mais dano de podridão ou de gelo. Pra você seria legal. Depois de um tempo, né? É, eu acho que sim. Você vai usar mais tarde. Inclusive, pensando nisso, Pams, eu já tô aqui com minha armadura que me dá mais dano de gelo aqui, ó. Um pouquinho. Sim. Mas... Pouco. Mas dá. Beleza. Vamos agora pro coordenador. Opa, cadê a biblioteca? Tá pra cá. É com a reitora, né? Ou o reitor. É com o cara lá em cima agora, né? O cara lá de cima? Não é? O em cima das escadas ou é esse aqui? Eu achei que era o reitor, mas acho que não é, né? Não, o diretor, tá certo. Ah, então você recebeu a assinatura do coordenador? Excelente. Só mais um passo. E se o caso é complexo de missão, será resolvido. Fale com o diretor, Salaberry. Isso. E você oficialmente fará parte de Sorobor. Agradeço a ajuda. Bora. Vamos subir, então. Sai daqui. Não tenho mais o que fazer pra você. Você está nas mãos do diretor agora. Tá bom. Ah, bravo, bravo. E ele falou... Oh, shoo! Tu viu? Me expulsou assim, cara. Que desaforo. Que deselegante. Nossa, muito deselegante. Opa, tem um livrinho aqui sobre história, hein? Deixa eu ler esse livrinho aqui antes de falar. Vai ler o livro de história aí, vai. Carta. Meus estudos sobre o cristal da vigília me levaram a que o flagelo tem uma conexão inata com o reino dos sonhos. Dormir perto de uma vigília faz com que tenhamos pesadelos horríveis. Suspeito que o mesmo aconteça com o flagelo. Hum, nós que já zeramos a campanha da Holy Missions, a gente sabe o que que é isso. É. O cara fumando cachimbão ali de boa. Não, olha só a foto dele lá atrás. Ah, fumando cachimbão também na foto. Ele é o cara da estátua da cidade, cara. Tem uma estátua com essa foto aqui, ó. Que é ele. É ele, cara. E ele está nessa mesma posição aí com o livro flutuando. Isso tudo é tesouro, então. Baú do tesouro ali. Isso mesmo, isso mesmo. Top demais. Ô, meu querido, onde que está esse tesouro aí pra eu conquistar também? É, cadê? Fala pra gente. Diretor Raul Salaberry. Ô, querido Raul. Ah, você... Eu estava te esperando. Vejo que o reitor da academia aprovou sua inscrição. Aprovou. Sim, depois de correr pra um lado e pro outro. Quero muito essa oportunidade, senhor. Você vai longe com uma perspectiva como esta. Se pretendo subir na hierarquia, precisa de muito tempo e dedicação. Seja no campo acadêmico ou mercantil. Você provou ser útil, então duvido que tenha problemas para encontrar um lugar aqui. Mesmo tendo que resolver os pagamentos da sua tarifa de sangue, mas eu gostaria de fazer com que entenda o que significa ser de Sorobor. Quando o flagelo bateu nos portões de Ramatã e os nobres velhos discutiam se atrasavam... Se discutiam e se atrasavam, fomos nós que salvamos o dia. Formamos uma meritocracia com base no que cada um de nós poderia fazer para reinventar o futuro. Tomamos a nossa humilde academia, transformamos-a em um ritual poderoso para todo o coletivo da Cova Neal. Juntar-se a nós é compreender e fazer parte desse legado. Você consegue enfrentar este desafio? Sim, claro. Você deve ter coragem, curiosidade e motivação para ganhar não apenas o seu bom de cada dia, mas também o respeito dos seus colegas. Temos a reputação de sermos os únicos que podemos resolver qualquer problema e obter qualquer item. Esperamos que você cumpra isso. Beleza, olha só. Então, os principais motivos é resolver problema e ter qualquer item. Ou seja, aceitar a missão não importa o quão impossível que seja. Pode fazer tudo. Preciso pensar mais um pouco? Não. Pode me escrever. Pode me escrever. Este é o momento decisivo da minha vida. Posso cumprometer a Academia do Sorobô? Sim. Pode me escrever, querida. Bora. Certo. Boas-vindas à Academia do Sorobô. Atualizou tudo. Ganhei até uma conquista ao poder da missão. Ah, bom. Conquista na Steam. Boas-vindas à Academia do Sorobô Lobo na Mage. A partir deste momento, você passará a ser aprendiz. Ok. Não se apresse para conhecer a cidade e a Academia. Depois de se estabelecer, tente ser útil e veja se um dos nossos coordenadores te ajudará. Isso é tudo, Lobo na Mage. Você pode ir. Pode deixar, querida. Eu não tive pressa nenhuma. A gente passou muito tempo explorando essa cidade. É, com bastante calma. Bastante calma. Mas vamos tentar ser útil, como ele falou. Não. Vamos lá. A gente sabe, porque a gente já olhou as primeiras missões só para conhecer mesmo, né? A gente não teve tanto tempo assim para olhar, mas... Que existem NPCs aqui que precisam sim de ajuda. Então a gente vai conceder uns favores para eles. Tu lembra quais são? O Bandeira do Brasil. Ó, Bandeira do Brasil. Em alguns tem uma árvore, né? Antes disso, vamos pegar a árvore de habilidade para você. Isso. Opa, esse aqui é um NPC que precisa de ajuda. Vamos falar com ele. É o Samuel. Samuel. Oh, hey there. Ah, oh, lá. Não se preocupe. Estou apenas fazendo malabarismo com quatro projetos em potencial no momento. Tem tanta tecnologia perdida que eu quero desesperadamente fazer engenharia reversa e superar. Ah, ok. Não é esse cara aqui, não. Não é ele? Não é, não. Vamos continuar. Ixi, ele é coordenador de engenharia. É, mas ele não quis nada. Me ajuda. É estranho, tá bom. Vamos ao próximo coordenador. Ok. Opa, mas eu estava reparando nesse cervo aqui, nesse veado aqui em cima da mesa. Não tem esse veado aqui nesse mapa. Imagina quanto tempo que ele teve que trazer essa carcaça para chegar aqui. É verdade, né? E não, ele trouxe. Caraca. Viu, eu fico prestando atenção nesse detalhe mais tosco. Aí, ó. Tá, vamos falar aqui com a... Heitora. Sekiguchi. Meiyoko. Sekiguchi Meiyoko. Ela é japonesa. Ok. Senhorita Sekiguchi. Você não é... Não é de senhores? Eu ouvi boatos preocupantes de piratas e bandidos planejando um ataque. Se tiver tempo, sugiro que volte para lá e veja se eles são verdadeiros. Ah, realmente tem uma invasão da cidade, né? Se a gente demorar muito, a gente perde a cidade. Ah, é verdade, né? Ok. Ela só me passou a missão ali. Ela não passou nada de legal e interessante. Vamos continuar lá para o abrigo militar para a Pamis ganhar umas habilidades novas. Ó, essa é a estátua que a gente estava falando. Ah, esse aqui, ó. Ele. É o próprio. É o reitorzão ali, ó. Pá, com cachimbão. Livrinho, tesouro. Cheio de tesouro. Cara enforcado aqui. Ó aqui, ó. O bichão morto aqui, ó. Bichãozão. Interagir. Três bobinas de força desativadas de esgólias estão quebradas e vazando. É possível substituí-las facilmente, mas algo deste golem enche você de preocupação. Ok. Tá bom. Um golem normal me enche já de preocupação. Aqui, ó. Esta pessoa, eu acho que quer ajuda. A Erika. Isso. Isso mesmo. Ah, é sempre tão chato quando um aprendiz novato acaba falando demais. Essas poções de restauração de vigor extrema teria vendido como água em um dia quente. E daí que o seu uso excessivo pode levar à insuficiência cardíaca. Não é motivo para proibí-la. Não é motivo. E deu? Acabou? É só isso? Aqui, louco. Aqui, louco. Aqui, louco. Aqui, eu achei nesse lixinho aqui. Ah, tu achou coisa no lixo? Uma coisa que é bem difícil de achar. Ah, sucata de golem do escudo. Ok. Não sei direito para que serve, mas sei que dá para fazer armadura com ela. Sei que vai ser útil mais pra frente. A armadura do ferreiro, a gente pode fazer a armadura do ferreiro, a gente pode fazer com ela e é bem útil essa armadura. Eu lembro, eu lembro no meu vídeo ali de demonstração, eu estava com um pedaço de armadura. Ah, eu acho que eu posso fazer e andar com ele. É verdade, nesse passo eu posso fazer. Eu acho que pode ajudar. Pode ajudar, sim. Aqui, Pams. Este carinha é o que você vai comprar a habilidade dele. Esse querido aqui, ó. Ó, temos a habilidade passiva, aumentar o vigor máximo, por que não, né? Essa é ótima. Ah, não, tem prata. Tá, depois eu pego, então. Tá. Eu vou pegar essa de sondar, né, também. E isso, sondar, a habilidade básica pra você? Essa de pulga, pulga metabólica. A habilidade passiva de aumentar também? Resistência à podridão. Sim. Aí essa de intrepidez, vou pegar também. Com certeza, certamente. E agora posso usar as duas, né? Não tem problema, não interfere. Pode, pode, porque eu já liberei uma árvore inteira, então você pode liberar as três, inclusive. Clareza, primordial, acabou o dinheiro. Acabou, vamos pegar mais. Acabou. Mas depois disso, depois você volta aqui pra pegar mais. Tá bom. Essa pessoa aqui, ó, ela ensina uma habilidade pra Pams, só que de usar esses munhequeiros, esse soquinho aí, mas precisa ter uma quitina. Então não adianta agora pra nada. Onde que tá o cara da Quest? É esse cara aqui? Victor. Ah, o Victor, é isso mesmo. Estou lidando com um conflito difícil com os mercenários da Gangue do Lobo, tá? Não tem... Ah, tem que esperar três dias, tá, 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 tá. Aqui, ó. Os cinco poderosos da cidade terão missões pra vocês em três dias. Ah, isso, isso. A gente tá bobeando. É, a gente tem que esperar mesmo. Então só estamos conhecendo. Ah, tinha um aparelhinho aqui pra gente, ó. Ah, bom, pro acampamento. Mandou bem. Vou pegar a picareta que eu também não tinha mais. Top. Então pronto, Pames. Já exploramos a cidade. Já pegamos as missões. Vamos dormir durante três dias pra poder ter as habilidades. E vamos lá trocar o dinheiro por prata pra você poder pegar aquelas habilidades também. Sim. Então, Pames, eu também peguei um dinheirinho pra aumentar o meu vigor máximo, porque, né? Tá aqui, de boa. É, sempre bom. E também 10% de proteção à podridão. Acho que é bom também, já é útil. A Pames já pegou esta daqui, que diminui 10% o tempo de recarga das habilidades. Pegou esta aqui, que diminui dois níveis de alerta, mas a próxima habilidade ela recarga instantaneamente, é isso? É, isso. E este daqui, que remove um nível de alerta, mas nos próximos 20 segundos, o próximo golpe que tu receber fica invulnerável. E também ela vai poder comprar um desses dois, ou o Blitz, ou Antecipação. Qual dos dois tu acha mais legal? Vai ser o Blitz, né? O Blitz você ganha 5% de velocidade de corrida, 10% de dano de ataque na corrida pra cada nível de alerta. Ah, é legal esse aqui, né? Parece legal. É, pega esse aqui então. Esse aqui aumenta um pouco a defesa, mas é muito legal esse aqui, porque se tu tiver nível máximo, pode correr, correr, correr e soco. Correr, 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 correr e soca. Bom. Bom, e funciona não só pra soco, não só pra soqueira, tu pode usar isso em qualquer coisa. Em qualquer coisa? Sim, em qualquer coisa. Não tá escrito aqui que precisa ser pro soqueira. Tá bom. Olha, isso aí é corrida e golpe. Isso aí é corrida e soco. Quer ver? Deixa eu mostrar, vai. Corrida e golpe. Isso, ó. Corrida e golpe. Viu? Também tenho. Ah, bacana. Tá bom. Mas com a soqueira fica mais legal, né? Fica bem mais legal que dá uma puladinha. Mas a gente tem que conseguir uma soqueira, então ainda não sei qual é o jeito mais fácil de conseguir uma. Mais pra frente a gente vai conseguir. E vamos conseguirmos acabar com o nosso dinheiro? É, o dinheiro praticamente acabou, né? Eu tenho aqui 200, você tem 400. Essa aqui praticamente é de tuas barras, né? Porque você me deu... Não é tua, porque você me deu antes pra liberar uma árvore inteira de skill. Ah, é verdade, pode ser, né? Vai. 420 na mão, tá bom. Pelo menos sobrou algum dinheiro. E agora você só tem um ponto disponível, né? É, usei duas, né? É, isso mesmo. E pra mim acabou, não tem mais nenhum ponto disponível de habilidade. A gente acabou, já era? Acabou todos os pontos, sim. Eu consegui liberar todas as árvores. Mas tô feliz com isso. Tá feliz? Uma coisa boa? Então tá feliz. Não tá triste. Não, agora vamos sair da cidade e só dar uns 10 centavos de exploradinha antes de acabar o vídeo pra gente ver o que a gente pode matar por aí. Tá bom. Então vamos, já dormimos, já descansamos, estamos totalmente recuperados. Sim. É, olha o nosso acampamento bonito, temos duas barracas vegetais. Legal de dormir nelas porque recupera a nossa vida, é, sede e fome. Não precisa comer, não precisa beber, nada. Aqui fica a nossa situação alquímica, bem paralela com a estrada, tanto pra fazer coisas químicas e cozinhar. E essa mochila serve como nosso baú por enquanto. Agora vamos matar algumas criaturas, vamos testar algumas de nossas habilidades, ainda nós não estamos completos em questão aos 7, as armas que a gente queria, mas temos que começar de algum jeito, né? É, vamos ver como funciona, né? Então, Pão, nós partimos pra nossa aventura em Ramatã. O clima aqui tá como? Tá começando a ficar frio, hein? É verdade, deixa eu até usar meu calientário aqui. Vou usar um quentinho aqui. Ah, meu quentinho pronto, resolveu a situação. É? Sim. Show, tá até subindo. E pra você? O meu tá descendo, mas é bem devagarzinho. Ok. Lembre-se que qualquer coisa você pode tomar o Poção Climática. Não tenho, né, no caso. Ou o Chá de Cacto. Não tenho também. Então tá bom. Qualquer coisa eu posso acender uma fogueira e esperar um pouquinho, né? Ah, mas temos a da Ervinha, lembra da Ervinha? Ah, a Raiz do Sonhador, né? Raiz do Sonhador, isso. A gente tem uma, nesse jogo aqui, uma raiz, que se você consumi-la, você pode... Curar resfriado e ajuda no frio também. Curar resfriado. Ah, vamos por aqui, deixa eu olhar aqui. Eu tô aqui da cidade, eu posso vir pra cá, mas não quero, então vou continuar pra cá. Eu acho. Não sei. É. Vamos por aí. Eu nem sei o direito que eu tô procurando. Tão passeando por aí. Eu queria mesmo achar um búfalo daqueles, porque eu precisava do couro deles. É. Vamos, tá indo por aí, vai. Vamos, as nossas primeiras vítimas. Achamos. Dois bichinhos. Dois bichinhos. O mesmo que a Pamis tem de estimação ali, ó. Que essa também é uma magia... Coisa horrível. Magia cosmética. Essa daqui, ó. Vamos usar também. Vamos usar também, vai dar sorte, vai. Pronto. Vamos lá, bichinho. Vamos matar os seus semelhantes. Aqui, gente, venham. Pamis, testa sua habilidade com espada, porque tu nunca testou essas habilidades com espada, né? É, então. Tá, eu vou matar um e tu mata outro? Pode ser. Eu vou maldiçoar eles enquanto isso. Ai. Ó, duas maldições. Tô só jogando minhas maldições nele aqui, ó. Vai, maldiçoa eles. Tô maldiçando mais. Tô maldiçando um monte. Agora eu vou aplicar a maldição. E pronto, agora eles tão... Ele tá me olhando e pegando fogo e morrendo um monte. Morrendo um monte? Um monte aí, ó. Pegando fogo. Dá uma desgraça pra ele. Acertei uma espadada nele. Ih, vai morrer. Morreu. Dois níveis de alerta. Um só, quer dizer, desculpa. Dois. Isso. Opa. Três. Opa, um ataque novo com a espada, hein? Opa. Tomei o Hadouken. Ah, o Hadouken assim? Sim. Que legal. Poxa. Aí, ó. Ah, não pegou. Nossa, ele dá um super giro com a espada. Que legal. Que legal. Pá. Olha, a vida dele foi bastante, hein? E o mais legal... Olha o que eu fiz. Não sei se você percebeu, mas ele... No último momento ali, eu dei um choque nele. Porque a tua arma dá uma maldição nele. E como um bicho tem maldição, eu posso usar isso pra dar dano em todo mundo. Muito legal. E isso não é focado em uma pessoa. Então, tanto no meu que eu tô amaldiçoando, quanto no teu que tu tá batendo, eu vou dar dano. Vou nos dois ao mesmo tempo. Muito bom. Então, a gente pode trabalhar em equipe muito bem com essa tua espada aí. O querido golem ali, ó. Tem um golem? Estimadinho ali, ó. Compridinho. Vamos ver se a gente consegue matar ele melhor? Vamos ver se a gente consegue. Vai. Tô com nível 2 de alerta. Isso. E eu vou tentar chamar a atenção dele e amaldiçoar ele. Deixa eu usar alguns elementos aqui de névoa. E maldição. Explode. Maldição. Vem, maldição. 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 Explode. Maldição. Nossa, ele me bateu. Maldição. Ai, bloqueei uma. Esse aí, ele é muito ninja. Olha, eu tô amaldiçando ele com tudo que é jeito. E eu tô dando dano nele. E tô do outro lado da cerca. Ele não pode nem me pegar. Então, então, que que é isso, lobo? Tá girando a cerca. Ai, Jesus. Quase pegou o lobo. Isso que é legal, porque eu não preciso ter uma linha de visão clara pra acertar as condições. Nossa, quando ele gira, dá uma dor, hein? Dá, né? Dá. Pegou nele. Ai. Nossa, mas não dá pra pegar ele de surpresa. Eu não sei que hora que ele vai atacar. Pois é. Isso aí é ruim dele, porque ele é muito ágil. Isso aí é péssimo. Eu vou perto dele e eu não consigo atacar direito. Vou dar uma dagada pelas costas, com a minha nova dagada. Vai lá. Ah, esse não falha, né, Pâmese? Esse não falha, né? Quando não tá dando certo alguma coisa... A dagada nas costas. Ó, uma bobina. Olha, uma bobina. Eu vou pegar o pó de cristal e eu vou pegar essa bobina. Pega essa bobina, então. Esse florete do golem, não quero. Não, não vale, né? Fica comendo. Baradinho. Tô comendo a carninha seca, né? Pra regenerar a vida. Hum, é gostoso isso? Ah, tá uma delícia, né? Ah, Pâmese, vamos tentar chegar indo em direção à cabala dos ventos? Vamos, poder ativar, né? É, poder ativar a cabala dos ventos. Onde que fica mesmo a cabala dos ventos? Fica lá pra baixo, um pouquinho pra sul. Minha mana acabou, se você quisesse revelar ou tivesse algum esqueletinho por aí. Vamos ver. Eu posso te dropar uma poção também, mas vamos indo pra lá. Se a gente achar, eu revelo pra ti. Vamos indo. Ó, Pâmese, esse é o templo da cabala dos ventos. Bom, chegou. Vamos ver se tem algum baú, alguma coisa? Vamos ver. A gente não chegou exatamente, ó, porque o templo da cabala dos ventos fica aqui. É lá atrás. E pra acionar a cabala dos ventos é lá atrás. Pra lá. Então, vamos primeiro procurar se tem algum baú, alguma coisa secreta. Uma olhadinha aí. Ó, tem sim um baú ali. Um baú delícia aqui. Com várias coisas boas. Ó, tem uma máscara casita aqui, Pâmese. Olha, bacana. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Máscara casita. Vê se você acha bom. Se achar bom, você pega. Se não, deixa aí. No princípio eu não vou pegar, não. Não, não é melhor que a tua? Não, dessa vez eu não vou usar casita, não. Então eu vou pegar pra vender, porque o dinheiro tá muito curto. É, né, pode pegar mesmo. Ó, esse é o caminho da cabala dos ventos. Vamos tentar ir pra cá e voltar logo, porque tá difícil. E vou pegar esses cogumelinhos aqui também. Caminho da podridão. Tudo que é item que eu achar, assim eu vou pegar porque eu não sei o que é bom, o que é ruim ainda. Jurava que é aquele bicho de pedra. Olha, esse é o elemento novo, tá vendo, Pâmese? Podridão. Podridão. E no canto esquerdo ali, ó, a gente tá aumentando o nível de podridão. Ai, os búfalo que você queria, mas aqui pra matar... Não é difícil, Pâmese, a podridão sobe lentamente. Vamos matar ele, sim. Vamos tentar matar, então. Vamos matar? Vamos. Então deixa eu pegar o cogumelinho. Vou pegar uma pistolada nele só pra chamar atenção. Eu acho que pra agilizar eu vou usar um cristal de fogo, Pâmese. Tá, pode ser, vai ajudar bastante, Pâmese. E agora cadê o meu pedeneira? Acendi. Pronto, traz eles aqui. Tô indo. Tô indo. Quem me, búfalo? Nossa, me bateu. Executa. Ó, meu Deus, vou até carregar minha pistola aqui. Uh, meu Deus. Um morreu. Morreu. Nossa, tem mais um agora. Vou acender aqui de novo. Vem, vem, vem. Joguei uma bola de fogo nele lá. Vem, búfalo. Tô jogando bola de fogo nele. Vem, querido. Vou atirar em você. Vá. Vem, búfalo. Fica no bravo. Venha. Isso, tá executando. Tá lá muita vida perdida. Tá queimando. Vem. Vem, volta. Meteu o pé, meteu o pé. Ih, meteu o pé. Ah, fugiu. Aciona as mandigas. Acionei, só que ele tava fora da área de cobertura. Morra. Morreu o último tiro aí de misericórdia. Aí, dois corinhos do búfalo. Opa, tudo que eu precisava, Pâmis. Tudo que eu precisava. Aí, ó. Temos uma polidão líquida aqui, que não sei pra quê. Também não sei, mas eu peguei. Pega carne, pega tudo, né? Sim, saí pegando tudo. Vou pegar os cogumelinhos. Pega tudo que vem pela frente. Porque eu ainda tenho que descobrir o que é bom, o que não é. Então, eu quero pegar tudo por enquanto. E ir guardando, sabe? Pra caso precise, eu tenho. Conhecer tudo. E ali tá a cabala dos ventos, Pâmis. É, eu só ativar. Ah, tem um baúzinho lá embaixo. Vai lá no baú, então. Não, tu vai acabar, eu vou no baú, então. Isso, vai lá olhar o baúzinho. A Pâmis ativando ela, eu posso usar meus círculos de magia do vento. Ótimo. Pâmis, agora pra encerrar esse vídeo, vamos voltar pra cidade, que eu quero mostrar uma coisa legal dessa expansão. Oh, mais uma máscara casita. Casita aqui, eu não falto. Isso aqui é bom pra fazer poção grande. Ah, pega a bolsa de... Ah, aí. Isso também, né? É ok, pegar tudo de uma vez, vai. Vamos voltar pra cidade então, Pâmis. Bora. Aí, Pâmis, 45 cada máscara. Opa. E pesa 3? É, ok, ok. Se não tiver mais nada pra levar de bom, leva uma máscarazinha. Mas uma coisa que eu quero mostrar, que eu acho que você vai ficar animadíssima. Impressionada. É com essa bolsa aqui, ó. Essa, gente, é a mochila nova do jogo, então vamos terminar o vídeo mostrando ela, que é com uma bolsa dessa aqui. Sim. Escamosa. E dois couro de bozu. Você faz... Não é isso? Faltou alguma coisa? É mais um? Opa. É 3. Não, são 3. Não lembro mais o que... Droga. Faltou uma coisinha só. Peraí. Tive que comprar desse cara aqui a receita porque eu esqueci. É a mochila de bozo. É isso que eu queria fazer. Vai, lê. Pra fazer mochila de bozo... Não tem os materiais, faltou alguma coisinha. Faltou alguma coisa. Ah, é, são 3 couros. Ah, lobo. Tinha no outro. E a gente não pegou? Eu não peguei porque eu achei que era duas só. Ah, não quero saber. A gente vai voltar lá agora e pegar. Ah, vamos lá pegar. Então, Pô, mas a gente deixou... Não sei por que a gente deixou lá um couro. Então, você vai... E o outro tinha exatamente um, que era exatamente o que precisava. E agora a gente pode construir a mochila de bozo. Ah, é... Bonitona, ó. Vamos ver se é bonita. Top demais. Olha, só tem uma cara de um boizinho. Bonitão. É, legal, é legal. E olha, deixa eu pegar a... A lanterna. A lanterna, é. Fica pendurada ali, ó. Opa, não é equipado. Nariz ali, ó. Tem que botar na bolsa. É, é penduradinho no nariz. Fica pendurado no nariz. Olha, top. Legal, né? A mochila de bozo, não é massa? É bonita. Gostei. De bozu. Gostei. Eu também achei legal. Tô usando o olhinho de botão e tal. Ela não é tão útil. Ela só dá uma resistência à podridão. Eu não sei até que ponto isso é legal, mas... É, então. Por enquanto, vai servir muito bem pra nosso baú. Ela vai ser o nosso baú. Aí, ó. Fica bonito. Top demais. Topzera, né? Sim. Pena que ela ficou pra baixo, né? Mas tá bom. Ah, não. Eu ajeito aqui depois. Dá pra... É só pegar, tirar, botar no inventário. Mas isso aí a gente ajeita depois. Isso é detalhes. Então, Pambis, esse foi o primeiro episódio que a gente passou em Ramatã. A gente se inscreveu na academia. Agora a gente tem que esperar três dias pra fazer a primeira emissão. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer a primeira emissão junto com vocês. Se vocês tiverem qualquer dica da cidade, coisas que você quer fazer ou que a gente faça, comente aí embaixo porque a gente tá aceitando sugestões agora. Na nova DLC. Sim. Então é isso, né, Pambis? É isso, né? Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Até mais.